Vamos lá, Janel! Se vocês gostarem, podem gritar! Sabe o chão, meu povo? A notícia não é de Santana Bahia! Sabe o chão, meu povo? 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 Vem cá, mulher, bubu! Os homens do fango do bumbum e as mulheres bumbum Salve o chão, meu povo! Eita, mano! Os homens estão feito um bumbinho Os homens estão feito um bumbinho Vai, 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 vai Vai, 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 vai